Olá, Fantásticos! Tudo bem? Beleza? Aqui fala o Reinício e hoje eu vou ensinar a vocês como melhorar o desempenho do Fortnite no seu computador. Na verdade, qualquer computador. Não vai fazer milagre, então seu computador não roda, seu computador é muito antigo. Pode ser que isso não funcione pra você, mas no geral isso vai melhorar muito o desempenho de como o jogo tá rodando na tua máquina. Pra isso nós vamos baixar esse pacotezinho aqui. Ele foi feito pelo PANJ, o link do vídeo dele vai estar ali embaixo na descrição. Além da dica do Fortnite, ele dá uma dica de otimização pra todos os jogos do teu computador. Hoje a gente vai se resumir só ao Fortnite, porque é o mais importante, é o objetivo do vídeo. E é o seguinte, você vai baixar esse arquivo que vai estar ali embaixo. Após baixar esse arquivo, nós vamos clicar nesse ícone aqui, Game Files e copiar toda essa pasta. A gente vai copiar toda a pasta de Game Files. Após feito isso, a gente vai procurar e vamos digitar app data com símbolo de percento no começo e no fim. Após isso, a gente clica em app data. Ele foi direto na pasta do roaming, mas o que interessa é a pasta local. Na pasta local, nós vamos em Fortnite, Fortnite Game, Saved, Config, Indus Client. E vamos substituir todos os arquivos no destino. Após substituir todos os arquivos no destino, nós vamos em disco local C, ou D, ou onde estiver instalado o jogo na tua máquina. Vamos clicar em Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binários, Indus64. E vamos clicar com o botão direito em propriedades, nesse ícone aqui, Fortnite Cliente em Insta64 Shipping. Clicar em propriedades, nós vamos em compatibilidade. E vamos marcar aqui. Depois disso, a gente vai abrir o launch da Epic Games e vamos clicar aqui, em Configurações. Marcar argumentos adicionais da linha de comando. E vamos colocar as seguintes informações. Vou montar aqui. Peraí, download, Fortnite, Fortnite Gaming. Launch Option. Marca, copia tudo aqui. E cola nessa linha de configuração. Ok? Daí é só inicializar o jogo. E vou lá. Agora com o jogo instalado, já rodando com as configurações personalizadas. Perceba como o gráfico está todo no máximo, o campo de visão máximo. A qualidade da imagem está excelente. E eu estou tendo desempenho pareado ao que eu estava tendo em 480p. Em 480p eu estava rodando a 70, 80 fps na minha 650 Ti. Agora eu estou rodando 60 fps com todos esses gráficos otimizados, na mesma 650 Ti. Valeu a pena? Obviamente, valeu a pena. Então quem quiser fazer só serviço de tutorial, o link do canal para conferir em inglês vai estar aí embaixo na descrição. Eu espero que curtam, não esqueçam de deixar o like no vídeo, isso ajuda demais o canal. Tamo junto. Beijo, 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 tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho